Rizzle Entertainment Só novidades Gomes Quando esse corona acabar Vamos na anguele pra rezar Nossos filhos mandem abraçar Nossos bradas vão com o ledar Depois é cair num bar Música a tocar Gomes, beat dessa coluna Vamos deixar cair esse corona Vamos lá cair, corona cair Vamos lá cair, não é a mãe Vamos lá cair, era mãe tal pai Vamos lá cair, vamos lá cair Vamos esta bomba É bomba, é bomba É bomba, é bomba É bomba, é bomba Vamos lá cair Desobedeço a quarentena Foi bater umas birras na cantina Voltou no cubico a tossir Disse que não vai mais sair Agora a dama tá tossir O puto dele também tá tossir Tá lá todo mundo a tossir Estou com medo, estou a fugir O Inema já está a chegar Para aquela família isolar Porque o pai quis pausar no bar Pausar no bar para cubar Não cuba por causa de churra Não brinco, corona tem purra Esqueço os jimes, esqueço o futeco Esqueço os teus tramancos no beco Esqueço a rede, esqueço o boteco Também em forma de transmissão Atenção vou falar domingo Mingo quase todos os domingos Faz visitas ao amigo gringo Gringo cortaria a confiança Se o I que é bom dar as crianças O I tá quase sempre na praça Vamos proteger as crianças A noite tá com papel na porta Confinados, estamos trancados Ninguém quer levar rebuçado Aqui ninguém quer ser contaminado Quem quiser ficar mal que fique Não vou perder os meus filhos por tiques Miguel compra já álcool em gel Se mascara como um ninja Mas não é pra roubar a botija É pra ponder essa doença rija Doença mais quente ou lucida Gigantes mexeram na frida Do morcego que não cria briga Só cria viver a sua vida O morcego estava na dele Agora está a brincar com as nossas vidas Temos ramas, temos jimboa Temos vagas com carne boa Temos bacalhão em Lisboa Só querem mesmo comer à toa Quando a tempestade passar Quando esse corona acabar Vamos na anguele pra rezar Nossos filhos, mano, abraçar Nossos bradas, um culetar Depois é cair num bar Música a tocar Gomes, beat dessa coluna Vamos deixar cair esse corona Bora lá caia Bora lá caia Bora lá caia Não é a mãe Bora lá caia Te irá muito ao pai Bora lá caia Yes, yes, yes Bora lá caia Recebamos esta bomba É bomba É bomba É bomba É bomba É bomba É bomba Bora lá caia Confinados, todos trancados Quem sair leva rebusados Samba, pitos, caramelo e saldo Gostei, pôe da noia do estado Bizneiros, aqui ter cuidado Já visto incontaminado Se espirra numa bonjurra Vai ser azar Mas não vai ser surra Então mantenham a postura Não cometam nenhuma loucura As mamás estão a zungar Se mascarar e a mão lavar Os toureiros, bora bombar Vender barato para ajudar Nós queremos nos mascarar Nesse coro num picudar Não tem nenhum combo para dar Mas nos compus esta canção Com intenção de ajudar Melhor parem com as visitas Parem de partilhar o pica Parem de amanhecer na diarrita Não brinca com essa cena boy Compre a máscara Mano Zé Boy Vocês que gostam da baixinha Acompanhada com uma sardinha Façam máscaras com balinha Quando a tempestade passar Quando esse corona acabar Mingo, tu já podes voltar Vamos todos cair num bar Mingo, tu já podes voltar Quando a tempestade passar Quando esse corona acabar Vamos na anguele pra rezar Nossos filhos, mano, e abraçar Nossos bradas, um culetar E pós, é cair num bar Com música a tocar Gomes, beat dessa coluna Vamos deixar cair esse corona Vamos lá cair Agora ou na gai Vamos lá cair Não é a mãe Vamos lá cair Era muito ao pai Vamos lá cair Yes, yes, yes Vamos lá cair Recebam esta bomba É bomba É bomba É bomba É bomba É bomba É bomba Vamos lá cair Art Music Record DJ W Mix We're the bus Esquecer as noites do bio Santo tio Perdoname, madre Zé, compadre Zé 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 Bora lá cair Bora lá cair Bora lá cair Não é a mãe Bora lá cair Era muito ao pai Bora lá cair Yes, yes, yes Bora lá cair Recebam esta bomba É bomba É bomba É bomba É bomba É bomba É bomba Bora lá cair 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 Bora lá cair